Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Cestou o papai O deitão está de volta Desculpa Aí, para ajudar O que você me diz? Mano, a culpa é do Lucão Vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá O amor O amor Vá Esse cará, vai Ó Vá Ó Boa, 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 boa.